E aí pessoal, estamos aí de volta com cálculos tibianos E qual que é a pauta de hoje aí? Vamos comparar Uma coisa que todo mundo quer saber sempre O que é melhor, low blow ou runa elemental? Aí, pra analisar isso, a gente tem que saber duas coisas Qual é o seu dano base? Quanto é que você tá batendo? Porque vamos supor lá, um cara que tá batendo uma GFB de 10 mil O low blow dele é 15 mil, moleque, é de se considerar Mas aí vamos supor que você tá caçando um bicho lá, Juggersi O bicho tem 21k de vida Então a runa dele bate 1100, entendeu? Aí vamos comparar as equações Vamos ver quanto de vida É vantajoso você usar low blow no monstro Por exemplo, quanto é o mínimo de vida que o bicho precisa ter Pra você colocar low blow nele e valer a pena Aí eu já preparei aqui antes Mas eu vou fazer ao vivo aqui, hein? Vou calcular ao vivo aqui a fórmula com vocês, hein? Eu tô usando aqui Com base no meu boneco O meu level e o meu ML aqui Quando eu tô caçando O meu dano médio de GFB É 372, certo? Aí eu, pra usar o low blow Como é que funciona o low blow? Ele adiciona 8% de chance de ataque crítico Com as armas, certo? Só que a arma já tem 10% Ou seja E vai pra 18% Então a cada 100 runa que você bater 18 vão ser críticas Usando o low blow E qual é a porcentagem de chance de procar runa? Elemental, uma runa comum Os estudos aí que eu fiz Olhando no Reddit Conversando com os jogadores A chance de procar runa é 10% Então ali A cada 100 runa que você joga 10 procar runa elemental Que bate 5% do dano no bicho, certo? Aí eu preparei aí de antemão Então eu vou comparar 100 runas de cada 100 GFB Usando a runa elemental E 100 GFB usando o low blow Só que pra você calcular Runa elemental Você tem que saber A vida do monstro, certo? Aí o que a gente quer saber? Quanto é a vida mínima do monstro Pra valer a pena low blow Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui como ficou a fórmula A primeira ficou 90 vezes o dano médio Mais 10 vezes o dano crítico Mais 10 vezes a vida do monstro Vezes 5% Essa é a fórmula do dano Que vai ser com a runa elemental E com o low blow Como é que vai ficar? Vai ficar 82 vezes o dano médio Mais 18 vezes dano crítico Certo? Aí vamos... Só que a gente quer saber A vida do monstro Como é que a gente faz isso? A gente iguala as duas equações, certo? Se eu igualar as duas equações Vai ficar assim, ó A vida do monstro Vai ser igual A menos 8 dano médio Menos 8 dano médio Mais Só que eu vou mudar aqui em cima Pra ficar igual, ó 10 vezes 1,5 Vezes dano médio Isso é a mesma coisa que tá aqui embaixo É o dano crítico Aí vai ficar mais 8 vezes 1,5 Vezes o dano médio Certo? Vai ficar aí a sua fórmula Tudo isso aqui Dividido Tudo isso aqui Dividido Por 10 vezes 0,05 Certo? Essa aí vai ser a fórmula Agora a gente vai encontrar aqui A vida do monstro mínima Pra valer a pena Você usar o low blow Então a vida do monstro Certo? Vai ser igual A menos 8 vezes Opa! Menos 8 vezes O dano médio Mais 8 vezes 1,5 Vezes O dano médio Dividido Por 0,5 Certo? Olha lá, ó Quanto deu essa conta? 2.976 Então, ou seja Se o monstro tiver Menos do que 2.976 De vida Vale a pena Usar o low blow Se o monstro Tiver mais do que 2.976 De vida Vale a pena Usar a runa elemental Vocês me entenderam? Essa fórmula É bem simples De entender Eu comparei Os dois danos Ali Deixa eu mudar A tag de corzinha Aqui Pra ficar mais padrãozinho Olha lá Essa aqui É a vida mínima Do monstro Já encontramos Agora Vamos mudar Aqui Eu fiz baseando No meu level No meu magic level Agora Vamos ver Vamos pôr um sorcerer Aí de level Level 800 Level 800 E 143 GML Ó O dano médio Dele Já subiu Pra 458 Em relação Ao meu Então A vida do monstro Dele Ela, ó Se o monstro Tiver menos Que 3.664 De vida Compensa ele Usar low blow Se tiver mais Do que 3.664 Compensa ele Usar runa Elemental Que se baseia Na vida do monstro Eu espero Ter ajudado Você Se quiser Calcular Na situação De vocês Como é que Vocês vão fazer Vai usar Essa fórmula Aqui, ó De avalanche GFB Aqui Pra você ver Quanto bate O seu dano Médio Você coloca O seu level Aqui O seu ML Soma o dano Máximo Com o dano Mínimo E divide Por 2 E você Joga nessa Fórmula Que eu fiz 82 Vezes o dano Médio Essa fórmula Aqui Menos 8 Vezes o dano Médio Mais 8 Vezes 1,5 Vezes o dano Médio Dividido Por 0,5 Você joga Nessa fórmula Você vai saber A vida mínima Do monstro Segundo Baseando no seu level Você entendeu Então a fórmula É isso aí Já deixei Pra vocês Como é que funciona A fórmula E Vamos lá O que mais Que eu queria trazer Hoje Pra vocês De curiosidade Porque Os Quem trabalha Na Cipsoft Não faz a mínima Ideia do mundo Físico Ele não entende De trigonometria É Totalmente Capado Mas antes De falar isso Eu quero falar Outra coisa Eu vi um streamer Jogar Mais coisas Que é inadmissível Você fazer Em 2020 Ainda mais Pra Mage Vamos supor Aqui Eu estou Aqui Vou pôr a câmera Aqui Certo Eu vou mostrar O teclado Aqui pra vocês É inadmissível O Mage Fazer isso Aqui Ele está Com a mão No mouse Jogando Ele vir Pro teclado Jogar Na seta Ou no numérico Aqui que não tem E voltar Pro mouse É inadmissível Pra um Mage Andar na seta No diagonal Aqui É inadmissível Ele fazer Isso aqui Esse movimento Aqui Muitas vezes Vai te fazer Morrer Porque você Pode andar Pro teclado Aqui Andar Pra uma tecla Errada Apertar uma coisa Errada Aqui Vamos supor Que você Está correndo Lá num lugar Assado Está muito assado É um corredor Aí você Tem uma escada Na sua frente Que você Tem que chegar E clicar Correndo E sumir Porque senão Você vai morrer Ali Você é Mage Você tem pouca vida Aí o cara Anda No numérico Do mouse Aí até ele Voltar Pro mouse Ali Pra apertar O botão Ele vai ficar parado Pode ser Que ele erre Esse movimento Aqui Entendeu Ele vai acabar Morrendo É inadmissível É como você Evolui Como ser humano Vou te falar Como você evolui Se todo dia Você aprender Algo novo Você vai estar Renovando O seu cérebro Vai estar Forçando ele A se movimentar Agora sim Em 2020 Todos os jogos De FPS Você anda No WSD GTA Qualquer jogo Você vai jogar De primeira pessoa Anda no WSD Então é inadmissível Você em 2020 Falar assim Não sei andar Em WSD Pô Você Tem que aprender Algo novo Cara É muito melhor Você como Mage Andar no WSD E usar o mouse Pra clicar Pra Por exemplo Você tem que Arrastar Itens Você tem que Clicar no Monster Pra pegar Lute Pô Você pode Olhar os Caras E os Melhor Jogador E Texo Não acho Que seja Bom Apesar Que ele Joga DK Mas já Mas já Ele Morrer Porque Fica Trocando Entre Mouse E Teclado Já Vi Ele Morrer Por isso É um Excelente Jogador É Mas Peca Nisso Podia ser Melhor Então Então Pô Vê Se Dá Uma Evoluída Aí É Muito Fácil Aprender Algo Novo Não É Uma Coisa Difícil Porque Todos Os Jogos De FPS Andam No WSD Cara Então Faça Um Esforço Aí Né Aí Vamos Lá Nos Membros Da Cip Soft Que Não Faz A Mínima Ideia Do Mundo Físico Eles Não Têm A Mínima Ideia Vamos Aqui Pro Paint Que Eu Vou Explicar Uma Coisa Pra Vocês O Que Significa SQM Do Tibia Vamos Lá O Que Significa SQM Aqui SQM O SQM Do Tibia Significa Square Matter Metro Quadrado É Esse Que Significa Então Quer Dizer Que A Quadra Cada Quadradinho Daquele No Tibia Significa Que Tem Um Metro Quadrado Aí Você Tem Lá O Tempo Aí Você Tem A Sua Speed Base Lá Certo E Você Leva Por Exemplo Um Segundo Pra Andar Um SQM Vamos Supor Que Você É Level Oito Lá E Leva Um Segundo Pra Andar Um SQM Um Metro De Reto Assim Quanto Você Tinha Quanto Tinha Que Ser Tempo Pra Andar Em Diagonal No Tibia Quanto É O Tempo Pra Andar Diagonal Dois O Tibia Faz Isso Aqui Dois Segundos Se Aqui For Um Segundo O Tibia Conta Diagonal Como Dois O Que É Inadmissível Se Você Tá Andando Na Diagonal Se Tá Cortando O Caminho Quanto Mede Isso Aqui Quanto Mede Uma Diagonal Uma Diagonal Mede 1,41 Por Que 1,41 Da Onde Se Tirou Esse Númer Isso Aí É Geometria Básica Cara É Isso Aqui É Hipotenusa Ao Quadrado Igual A Soma Dos Quartetos Ao Quadrado Então Esse Tempo Aqui Tinha Que Ser 1,41 Não Faz O Mínimo Sentido Físico Você Andar Diagonal E O Tempo Ser 2 Em vez Ser 1,41 Não Faz Sentido Nenhum E Não Precisa Ser Só Assim Qual Qual Que Quadrado Se Esse Lado For 5 Se O Mede Essa Diagonal 5 Vezes 1,41 É Sempre Assim Então Não Existe Isso Do Tíbia Pô Eu Fico Encabulado Com Isso Como É Que Eles Me Põem 2 Segundos Para Andar Diagonal Se Se Boneco Fica Lento Tinha Que Ser Exatamente 1,41 Aí É Mais Fazendo Certas Coisas Tem Que Mudar No Tibia Para Ser Real Se Você Está Andando Diagonal Ou Está Cortando O Caminho Você Tinha Que Economizar Tempo É Isso É O Meu Desabafo De Hoje Sobre Os Membros Boçais Da Cip Soft Até Mais